Professores são a personificação do ensino, humanizam o aprendizado. Presencial, remoto, ao vivo ou gravado, professores são o nosso grande elo com o saber. Há quem diga que ensinar é, sobretudo, um ato de amor, de doação. Construir o conhecimento é a nossa vocação. A Unesc tem o prazer de homenagear cada docente que nos ajuda e que tem ajudado cotidianamente a construir esta instituição ao longo dos anos. Neste dia 15 de outubro, recebam o nosso reconhecimento pelo desafio diário de garantir a excelência da Unesc como universidade comunitária da nossa região. Parabéns a todos os nossos professores e professoras que orgulham a Unesc. A nossa universidade.